Música Oi galera, tudo bem? Eu sou o Thaomedon, eu fui o Mário em as aventuras de Poliana e hoje eu tô aqui pra mais um episódio do TBTZIN então já bora pras perguntas, sem enrolação, viu? Música Cara, eu acho que as minhas gravações, né, as cenas que eu fazia foram as coisas mais legais que eu já fiz, tipo, em toda a minha vida. Eu tinha um clubinho secreto, sabe, com vários amigos, eu investigava um cara super misterioso. Minha primeira cena da novela foi a gente fazendo um culto, com um monte de caldeirão, gelo seco, mano, muito irado. A gente fez caça-fantasma, cara, a gente era caça-fantasma, a gente caçava fantasma com um aspirador na mão, muito irado, muito irado. Eu e os meus fãs, a gente tem uma relação muito próxima, relação de amizade mesmo, eu converso com eles, converso com os fã-clubes, então a gente tem uma relação muito próxima. Então, sempre que a gente consegue conversar é um momento muito bom. Bom, eu acho que todo o menino tem o sonho de ser jogador de futebol, né, gente? E eu não era, eu não era diferente, eu não era diferente, eu queria muito ser jogador de futebol, sabe, profissional, tipo o Neymar, sabe, eu fazia escolinha e eu era bom, viu? Era bom, não era pena de pau, não. Foi a disciplina, porque, querendo ou não, botar um molequinho de sete anos pra trabalhar numa emissora, que nem o SBT, requer muita disciplina, né, pra ir pra marca certa, pra ter a responsabilidade de você gravar as falas, você lidar com as outras pessoas, você ouvir as instruções do diretor, requer muita disciplina. Então, essa foi a maior lição que eu aprendi no sete. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso milhões de vezes, milhões, isso é muito clichê. Mas sem os fãs, a gente não seria nada. É clichê, mas é real. A gente faz o trabalho pra vocês, pra entreter vocês, pra divertir vocês. E quando vocês chegam pra mim e falam Téo, eu adorei o episódio de hoje, adorei a cena que você fez, é muito gratificante. Então, muito obrigada por estar sempre comigo e eu, muito obrigada por estar dando esse feedback, aqui, motivando a gente. Eu e o Magabelor, nos bastidores, nós éramos mais apontados. Muito, muito, muito. A gente ficava se escondendo num lugar pra dar susto nas outras pessoas. A gente já quebrou uma porta de um armário, a gente já espalhou bolinha de isopor, de puf, sabe, pela salinha inteira. A gente fazia muita coisa doida, cara. A gente ficava jogando nos bastidores. Então, esses momentos que eu tinha, a galera, foram os mais divertidos e eu não tenho como escolher um só. Acho que a coisa mais legal que eu fiz foram os amigos, as amizades que eu tenho até hoje, tanto com os adultos, quanto com a galera da minha idade. Vocês veem, né, vocês sabem que eu tô sempre com o Igor. A gente mantém contato sempre. Eu, a Dani e o Gui Buri, né, que são o meu pai e minha mãe. O Sérgio e a Joana, na novela. A gente se fala até hoje, a gente é muito amigo. Então, acho que as amizades foram as coisas mais importantes que eu fiz na novela. O Mário, como vocês sabem, ele é muito persistente. Ele não desistia nunca, mesmo ninguém acreditando nele. O Mário continuava nas investigações, mesmo ninguém acreditando nele. Ele foi muito persistente sempre. Ele nunca desistia. Então, eu aprendi isso com o Mário. Na televisão, pras pessoas que estão começando, você vai fazer testes e testes e testes. E você vai receber muito não. E você precisa saber lidar com esses não que você vai levar ao longo da sua carreira. Então, não desiste no primeiro não que você levar. Porque quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E estude muito. Estude muito. Tá bom? Isso é importantíssimo. Eu adorei todos os personagens que eu fiz ao longo da minha carreira. Mas eu sempre fui o mocinho ou o menino da turma. Sabe? O líder. Então, eu queria testar alguma coisa nova, uma coisa diferente. Então, eu queria muito ser um vilão, cara. Eu queria muito ser um vilão. Eu queria ver vocês me odiando aí nesta vez. Opa! Galera, não sai do vídeo ainda não. Que eu tenho um recadinho muito legal pra dar pra vocês. Hoje, às 19 horas, aqui no canal da TVzinho, vai estar rolando o segundo episódio da Fantástica Máquina dos Sonhos. Então, toda terça e toda quinta, às 19 horas, vai sair episódio novo. Então, ó. Já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. E nenhum episódio novo dessa série que tá incrível. E que se passa nos corredores da televisão mais amada do Brasil. Espero todos vocês aqui hoje pra assistir esse segundo episódio que tá demais. E, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like nesse vídeo. Vamos bater recorde de like, viu? Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima, galera. Falou! Tevezinho!